Olá, infantil 3! Como estão, meus amores? Hoje é 8 de outubro de outubro de outubro de outubro de outubro. The unit 6. Hoje a gente vai fazer a última atividade da nossa unidade que a gente está trabalhando no nosso book, que é a unidade number 6. Nessa unidade, na number 6, a gente estudou vários sounds, many different sounds. Vocês conseguem lembrar de alguns dos sons que a gente estudou durante essa unidade? So, let me show you. In this unit, we saw many times the sound of the guitar, guitar. We heard and we learned about the sound of a piano. Piano, piano, we also, a gente também viu o som do shaker. A gente também viu o som, a gente até pintou, na verdade, escutou o som, coloriu bem bonito uma drum. Drum, drum. I learned these instrumentos. A Tia Patrícia também mostrou para vocês o som de outras coisas. Como a rainha, a rooster, a clock, a cow. Yes! In this unit, we saw many different sounds. Nessa unidade, a gente ouviu e estudou sobre vários sons diferentes. Which one did you like the most? Qual desses sons você mais gostou de aprender? Mais gostou de ficar ouvindo? Mais achou, assim, super legal? I won't know, ok? Quero saber. Hoje, para a gente finalizar a nossa unit 6, a atividade de vocês vai ser lá na página 6.15. E olha só o que é que vocês vão fazer. Com a ajuda da mente, quem estiver com vocês e te auxiliou na hora da tarefinha, você vai procurar várias revistas, vários livros e aí você vai recortar e você vai colar aqui na página 6.15 essas imagens que representam os sons de coisas que vocês gostam de escutar. O barulho da chuva, uma música tocando no rádio, o som de um desenho na televisão, o som de um brinquedo, o som de um bichinho. Ok? Esse vai ser o desafio de vocês. Procurar, recortar e colar aqui na página 6.15 essas imagens que representam os sons que vocês adoram escutar toda vez. Se eu fosse fazer as atividades, let me see. If I were going to do this activity, eu acho que eu ia colocar aqui a chuva, eu ia colocar o vento, eu ia procurar alguma imagem que representasse o vento, o mar. Gosto muito de ouvir as ondas do mar, o barulho. It's very, very relaxing. Essas são as coisas que eu gosto. E você, o que você mais gosta de escutar? Então, você procura a imagem, cola aqui na atividade, faz bem bonito. Pede para a mamãe ou para quem estiver aí com você tirar uma foto bem linda de vocês, sofrendo, mostrando a sua atividade realizada. E aí vocês me enviam lá para o WhatsApp ou para a plataforma da escola. Eu espero que vocês tenham muito, muito bom semana. Beijos e até a próxima. Tchau!